A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 29 a 34. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até hoje, em todas as missas, esta expressão se repete. João Batista aponta para Jesus que vem, reconhece nele aquele Cordeiro imolado, previsto, esperado, aguardado, e ele vem para tirar todo o pecado do mundo. João Batista tem consciência de que Jesus deve crescer e ele deve diminuir. E ele veio para preparar o caminho, veio batizar com água, abrindo a estrada para que depois Jesus viesse para realizar o seu amor e a sua obra de salvação e de liberdade. Como viver o Evangelho deste domingo? Olhando para nosso Senhor, aquele que é o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, reconhecer que ele tira o nosso pecado, que ele nos restaura, que ele refaz a nossa vida, o nosso dia a dia. Apontar para ele, fazer com que o nosso testemunho, a nossa vida, também mostrem onde está Jesus. As pessoas que tiverem contato conosco, experimentem que é bom acreditar em Jesus, que é bom ouvir a sua palavra, que é bom receber a sua graça. É palavra de vida eterna. Amém. 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 Amém.